gravado por fernando mendes abnegação chovam lírios e rosas no teu colo chovam hinos de glória na tua alma hinos de glória e adoração e calma meu amor minha pomba e meu consolo dê-te estrelas o céu flores o solo cantos e aroma o ar e sombra a palma e quando surge a lua e o mar se acalma sonhos sem fim seu preguiçoso rolo e nem sequer te lembres de que eu choro esquece até esquece que te adoro e ao passares por mim sem que me olhes possam das minhas lágrimas cruéis nascer sobre os teus pés flores fiéis que pises distraída ou rindo esfoles